Quero pedir as ondas longitudinais Que conduz a minha voz pra bem distante Peço também os eletros negativos Para que cessem pelo menos nesse instante Assim eu posso através desta canção Falar com quem amo profundamente Porque eu sei que seu rádio está ligado E ela possa ouvir minha voz nitidamente Aqui tão longe de você eu não suporto Pois a saudade vive a me tormentar Sempre recordo seu lindo rosto sorrindo E seus olhinhos reluzentes me fitar Peço querida se estiver me ouvindo Me telefone, mande carta ou telegrama Estou aqui aguardando uma resposta Que me pertence e eternamente me ama Teu endereço é muito fácil, meu benzinho Eu vou dizer e não é preciso anotar Pode escrever aos cuidados do novo tur Nesse programa que está ouvindo o meu cantar Só necessito de uma cartinha sua Para que eu saia desse malvado sofrimento Ao receber sua cartinha enviarei Outra canção dando agradecimentos Para que eu saia desse malvado sofrimento É muito mais feliz E eu vou dizer e não sei que seu rosto Por que eu saia desse malvado sofrimento E eu vou dizer e não sei que seu rosto Para que eu possa ouvir meu amor